O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, condecorou hoje duas militares que repeliram um ataque com drones navais na quarta-feira contra Sebastopol na península ucraniana da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014 e à base principal da frota russa do Mar Negro. Gostaria de parabenizá-las sinceramente por esses prêmios e agradecer pelo seu serviço, disse Shoigu durante cerimônia de entrega da Ordem do Valor às duas militares. Segundo a Rússia, na madrugada de 22 de março, a Ucrânia tentou realizar um ato terrorista contra navios da frota do Mar Negro e navios civis localizados no ancoradouro da base de Sebastopol. Enquanto estavam no posto de observação, a marinheira sênior Marina Faleva e a sargento-chefe Tatiana Tseluico descobriram e destruíram veículos não tripulados desconhecidos indo em direção à base.